Olá, pessoal! Olá, pessoal! Essa aqui é uma bicicleta eléctrica. Vou mostrar pra você que ela é desse jeito. Não é pequena, mas é bom pra andar. Aqui fica... Aqui, você liga. Você liga ela. Aí você vai pegar e pedalar. Muito bom! Então, é muito bom. Esse é o da tranquilo na cidade. Se você pedalar ela, ela vai longe. Legal, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Se inscrevam no meu canal e até mais. Tchau!